Tô amortado, quase feita Isso aqui tá bom demais Se é que sou no escurinho E marcha de ter mais Se tá virando vício Já tô no round Seja a chuva caindo lá fora A chuva cai lá fora Vai, Ramon! Gordo Negão Pepetando Paredão Paredão Raimundo Mesquita Alta lotação pré da baleia E o parceiro Wilson Algarra E Delvone Cred Vai, Gordo Negão Meu parceiro Ramon Pepetando Paredão Crava Iago Mix Coelho, trechinho De moda feminina Hora da Vifrutas O rei da Seasa Abraçar minha amiga Alice Perfumaria Meu parceiro Magno Aí a variedade Tô amassado com a nifeta Isso aqui tá bom demais Se é que sou no escurinho E marcha de ter mais Se tá virando vício Já tô no round Seja a chuva caindo lá fora Tô abraçado com a nifeta Isso aqui tá bom demais Se é que sou no escurinho E marcha de ter mais Se tá virando vício Já tô no round Seja a chuva caindo lá fora J.M.C.D. Meu parceiro Júlio Preta J.F. Aço Divulgações Grava Iago Mix J.F. 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 Cabeça pancadão, tão tão cedês Jogo de divulgação de poranga, Ginaldo Cedês Reginaldo Morto